Olá divas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é um vídeo muito prático, tá? Aquele dia que você não sabe o que fazer no seu cabelo Aí eu já mostrei molhando o meu cabelo e passando creme pra estar hidratando, tá? O que eu passei primeiro, bem rapidinho, né? Do potinho vermelho É a selagem capilar da Forever Lish de vinagre e de maçã, tá? Ele sela as cutículas, hidrata, regula o pH e dá brilho É ótimo, eu usei pra molhar as minhas madeixas E o creme é o creme multifuncional com protetor UV pra todos os tipos de cabelo da Kert, tá? Aí eu venho pegando uma escova e vou alisando ele todinho pra trás Vocês podem ver, né? Meu cabelo é crespo, mas tá com as pontinhas lisas E eu vou lá alisando ele todinho pra dar aquele jeitinho Porque última hora a gente tem que pegar, tem que sair e ficar com o cabelo bem arrumadinho E bem penteado Então essa é a dica que eu dou pra vocês Quando de última hora vocês estiverem aqui pra uma festa Ou se arrumar e não sabem o que fazer no cabelo Faça esse penteado que vai dar super certo, tá? Esse é um gel cola que eu comprei na feira Que a princípio vai ter a feira novamente, tá? É da Beauty Fair da Baixada Então já vai ter aí Então eu tô esperando já pra comprar outro Que eu amei, esse gel cola E esse gel cola também eu adoro fazer o quê? O meu baby hair Pega aí uma escovinha que você não usa mais, né? Aquela velhinha E vai fazendo esse baby hair assim que eu amo das gringas Né? Eu super aprendi E não quero outra vida pra fazer um penteado fácil Porque fica muito bonitinho, tá? Aí eu vou ajeitando tudo bonitinho Só pra ver se tá direito E pego aí O meu aplique, tá? Esse é de cabelo humano Eu também fiz a coloração aí nas pontas Que tá bem lourinho E vou ensinar aí como é que você escolar Coloca aí Fiz o rabo de cavalo Prendi Vocês podem ver Tem um elásticozinho na ponta E eu vou dando a volta Pra ele poder fixar Fica todo presinho no meu cabelo E dá aquele ar de naturalidade Tá? Então eu vou dando várias voltas Até ficar bem amarrado Bem preso, né? Porque a gente não quer passar vergonha aí pra soltar, né? Aí chega na pontinha Eu pego um grampo Pra ficar mais preso ainda Coloco por dentro Do meu coque Que a gente já havia feito Tá? Pegando um pedacinho Do aplique E eu já coloco Se você quiser colocar mais grampos Mas só isso daí Já é necessário E olha Muito prático Muito rápido Já estou arrumada Eu fiz um make bem bapho Tá? Na Jéssica todo dia Então vem comigo Beijos Tchau Tchau